A nossa imagem conforme a nossa semelhança Vou repetir pra você E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança Quem disse igreja? Quem disse igreja? Deus Deus que falou, né irmãos? E eu quero falar com o Senhor neste momento Senhor meu Deus, meu Pai Eu estou aqui, Pai, diante da sua vontade Diante do teu querer Porque nada acontece, meu Deus, sem a permissão do Senhor E se estou aqui, meu Deus, a trazer a tua palavra Que o Senhor venha me usar como canal, como instrumento, Senhor Deus Que eu possa esvaziar de mim mesmo, meu Deus Mas que eu possa transmitir, meu Deus, de forma que as pessoas que aqui estão Possam, Senhor Jesus, sair daqui renovadas Porque é a tua palavra que renova, meu Deus, é a tua palavra que nos fortalece É a tua palavra, meu Deus, que nos dá, meu Deus, firmeza a prosseguir Por isso, eu te peço, Senhor Jesus, tira tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus Tira toda a tristeza, que a tristeza bate em retirada Para que o Espírito Santo possa tocar em cada um de nós Porque não temos poder, não temos poder de penetrar em cada coração